Oi gente, meu nome é Michele. O meu é Lucas. E hoje a gente vai trazer um vídeo pra vocês dele maquiando. Roda a vinheta, ó. Começar. Rosto lavado. Esse. O que é isso? Hidratante oil free. Hidratante oil free. Vamos ver se... É um pralho, gente. Hã? Que serve pra modelar a pele e... O que que serve, amor? Vamos ver... Gente, se vocês querem ver maquiagem nova, vocês deixem aqui no comentário pra eu mostrar as maquiagens baratinhas e boas. Não deu. Nossa. Catarro. Desculpa. Gente, se vocês querem ver maquiagem nova, porque as minhas são bem velhas, aí vocês deixem aqui no comentário que eu vou lá na 25 de março mostrar as lojas de maquiagens baratas e maquiagens boas pra vocês, pra eu comprar na casa e lá, 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 que meu marido vai dar dinheiro pra mim. Lá. É, vamos ver, né? Vamos ver se ela vai merecer. Vou deixar você sem comida e você não vai ter escolha. Você quer quanto? 100, 200. Passando o primeiro hidratante, né? Passando a gotinha aqui. Há aqui, há aqui, há aqui, entra na isso, e fica no queixo. Chega mais perto disso. Há. 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 Pô, louco, põe no dedo antes. Super fecha, não sei o negócio muito, tá bom, louco? Ó, pessoal. Dá uma espalhada profissional aqui. Dá aqui, ó. Sempre com o dedo leve, tá bom? Com a mão leve. Tá quase me espancando aqui. Na boca não, tá bom? Outro lado. Nossa. Aqui tem bastante, hein? Espalha de... Põe no narizão. Será que tem pro nariz inteiro? Apalha sempre bem. Vai secar daqui a pouco. Meu Deus, adeus, caminheta preta. Olha isso. Que feio, tá feio. Ai, vocês devem estar tomando um susto com a minha cara. Ai, calipto de novo, vamos lá. Tem aqui, ó. Nossa, não sei se tá conseguindo ver. Nossa, olha isso. Nossa, ficou uma mancha. Deixa secar muito. Tô mó branca. Tô gostando de ser branca. Eu sou amarela. Nada contra a pessoa que é amarela. Tá bom, gente? Minha mãe também é. Aí, profissional. Corretivo, põe quando? Que isso? Embaixo das oleiras aqui. Aquelas coisas branconas que as mulheres põem, não tem? Que faz um monte de branco aqui, espalha. Não é isso. Hã? Hã? É isso? É, amor. Passa um monte. Sério mesmo? É um monte. Dá medo de morrer aqui com o olho perfurado. Tem pouco? É nos dois. Tô ficando com medo. E agora? O que que é espalha? Vem com o dedo mesmo. Ai, meu Deus. O que que eu falei? Dedo áspero de pessoa que trabalha com obra? O próximo. Nada contra. Meu pai também trabalhou. Por que eu não tava me justificando? É. Nada contra. Minha tia também é padrinha. Olha que horrível. Nada contra. Minha tia também é vaquina. Ai! Desculpa, desculpa. Agora foi forte. Foi maldade. Foi forte. Eu sei. Eu senti. É, meninas. Não tentem se casar com os boys de vocês. Ai. É muito ruim esse negocinho aqui, gente. Ele cai toda hora. Minha calça. Ai, minha perna. Amor, você sentou? Esse aqui tá aberto. Ai, essa parte eu gosto. O sofá novinho. É o pó, tá bom, gente? Ele não falou aqui, mas é o pó. É o pó. Pode marcar francesa, tá? Onde é muito difícil encontrar no Brasil. Lá no 95, tá? Na lata. Aquela ali. Belle Angel, quer dizer... Fique com a pele magnífica, em inglês. Aí, assim, profissional, tem que fazer tipo uma bolinha assim. Aqui não tá tão ruim, né, gente? Podia ter dado merda já. Fazendo. Eu não queria fazer isso, não. Ele acha que é Michelangelo, gente. Eu não tô entendendo. Que isso? Michelangelo? É, um pintor. Parece um pintor fazendo essa pintor. Ai, nem sabia que existe esse pintor. A pessoa fugiu da escola. Não deixa passar essa parte não. A pessoa não pode saber que o seu pombu. Ah, a pessoa já deve ter percebido. Vira o pescoço. Olha assim. O vampiro. Calma aí, esse nariz? Deixa eu mostrar o meu nariz pra eles. Vocês conseguem ver? Vai. Vai. Qualquer coisa, amor. Mas eu quero ver. Vamos chegar bem perto pro povo rir. Ah, é? Que olho de gato xinguiling é esse? É, esse aqui, gente. Ele pegou xinguiling. Ah, então eu não tenho culpa. É aí, ó. Ficou show? Olha o que é. Acho que ninguém vai perceber as olheiras agora, depois desse delineado muito bem feito. Agora ele vai fazer a sobrancelha. Era pra ser leve, amor. Amor. Meu Deus, quer ver tirar isso. Gente. Nossa, se eu tô falando assim. Vai, batom. Vai pro batom. Tá ordei o batom, gente. Esse batom é muita... O boca de cima é isso. Era que eu usava esse batom sempre? Sai daí, vai. Vai, vai. Tá aí, ficou bom. Gente. O batom tá coçando muito tardendo, porque a gente tem esse batom há uns 4 ou 3 anos. Acho que desde 2017, né? É, mas... 3 anos. Fazer várias caretas, porque tá coçando, eu tenho que mexer a boca. Você pegou o novo? Pegou, 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 pegou. Agora eu tô com medo? Você vai ser o jeito que eu posso. Ai, caramba. O que você tá fazendo? Você tá tendo pra cima embaixo? Avisa, eu olho pra cima. Ah, tá. Você viu que é mais fácil? Boa. Só isso. Passa mais em cima. Já já era. Se for pra cima, tem que arrasar, né, minha? Meus cílios estão crescendo, normalmente. Porque eu estou fazendo uma coisa pra ele crescer. Vocês vão ficar sabendo depois. Acabou? Pra finalizar, agora nós vamos fazer o que, maquiador de luxo? Passar da sombra. Passar da sombra em cima desse delineador lindo sem borrar nada. Vai ser longe? Onde é que passa isso? No olho. No, não. Deixa o olho agora. Outra. Credo, põe direito isso. Vai, põe direito. Tá bom, vai. Deu uma caprichada boa. Por que que eu vou pedir isso? Dá e não entra. Nossa, o que que você quer? É no olho, tá bom? Na testa. Agora, o toque magnífico. Que horrível. A sombra em cima do brilho. Qual é a dica? A sombra em cima do brilho. Magnífico. É sério. Que aí o marrom, ele se exalta. Aí, pronto. Esse aqui é o que faz a sombra no rosto. Quer passar? Quero. Nossa, ele é forte, hein? Eu falei que ele é pra fazer isso. Ele deixa o rosto escuro. Você acha que ele é que cor? Pra que passar mais? Vai espalhar. Olha isso. Não ficou assim horrível? Até que eu fiquei bonitinha. É isso, pessoal. Terminei de maquiar ela. Como vocês podem ver, ficou bem chique, bem bonita. Ficou bem... Uma maquiagem bem caprichada. Bem estruturada. Eu quero que vocês avariem aí no comentário nota de 0 a 10 pra eu saber se ficou bom, se ficou muito bom, se ficou horrível, tá bom? Sinceramente, eu vou me autoavaliar agora. Eu acho que minha nota é 10, hein? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve, comenta qual o ponto que ele deve ter de 0 a 10 e se inscreva no nosso canal e ativa o sininho. Ativa o sininho. Tem que melhorar bastante, hein? Mas não ficou tão ruim, não, hein, pessoal? Beleza? Inscreva no nosso canal, se eu querem aparecer. Tchau! Tchau!